Estamos de volta com o terceiro bloco do Duval Notícias e agora é hora de falar de polícia. Homem de 33 anos é preso por tráfico de drogas em Avaré e foi preso no último dia 29 de abril, segundo a polícia militar, durante a operação realizada nas ruas Professor Amorim e também na rua Castelo Branco, localizadas aí no bairro do Bom Sucesso, eles receberam a denúncia anônima de que um homem estaria traficando nas proximidades de uma escola. Os policiais foram até o local e conseguiram flagrar um homem embalando entorpecentes para a venda. Os PMs localizaram 19 pedras de craque, embalagens plásticas e uma faca que era usada para fracionar o entorpecente que pesou cerca de 4 gramas. Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante por tráfico. Ele foi encaminhado para uma cadeia da região onde acorda determinação judicial. Brincalhão esse traficante, sem vergonha. Traficar perto de escola, realmente isso é lamentável e não pode acontecer. Agora, parabéns à população que viu que a polícia militar estava fazendo uma operação no bairro, comunicou aos policiais de forma anônima, os policiais foram até a residência desse cidadão, que eu prefiro chamar ele de cidadão, eu queria chamar de outra coisa, mas eu não posso. E ele acabou aí, a polícia acabou indo à casa e realmente constatando que o cidadão, o bom da boca, que se pensa que é o bom da boca, estava lá começando a preparar a droga para a venda. E nas proximidades de uma escola, né? Bandido que tem que ficar preso, tem que pagar para o seu erro e pagar muito. Porque esses traficantes acabam com a vida das famílias, destroem famílias. E olha só, ele está ainda comercializando umas piores drogas, que é o crack. Realmente tem que ficar atrás das grades um bom tempo. Vamos seguindo com as informações aí. Quando a polícia militar realizou, vem realizando grandes operações nos bairros da cidade, né? E a polícia esteve realizando, no dia 30, uma operação na Vila Esperança e também na Vila Operária. Segundo a polícia militar, a operação, denominada de Saturação, teve a finalidade de fiscalizar veículos e condutores, bem como realizar um policiamento preventivo. Durante a operação, foram abordadas 32 pessoas, 5 veículos e 18 motocicletas. A população, muita gente aí, né? Uma parte da população fica brava com essa operação na polícia, brava de dar a polícia parar ou de abordar você, mas é o trabalho que a polícia militar vem realizando da forma preventiva realmente, né? Tem que acabar realizando esse tipo de operação, porque nesse tipo de operação que você detecta várias irregularidades, até combate o crime, né? E irregularidades, você encontra nos veículos, né? Documento atrasado, você está com a carteira de motorista também atrasada, você tem que pagar por isso, né? Infelizmente, né? Seu carro é apreendido, você tem que pagar uma multa, coisa... Mas você tem que andar na linha realmente, né? E também durante essa fiscalização dos veículos, a polícia pode detectar algum veículo que foi furtado, algum veículo que é dublê, né? Algum veículo que foi modificado aí para o crime. Então, realmente, a gente tem que entender o trabalho da polícia militar. Até teve um caso, um amigo meu, acabou sendo abordado pela polícia, né? Ele falou, Marcelo, fui abordado porque estava com um relógio bonito. Você não foi abordado por causa do relógio bonito. Você foi abordado realmente porque outra situação. Ela está fazendo uma operação, parou você, vai lá, se está tudo em ordem, tem nem que temer. Não é por causa do seu relógio. Isso que eu falei para ele. Não é por causa do relógio que você usa, que é bonito ou não. Mas é pelo trabalho que a polícia tem que fazer realmente na cidade. Muito bem, a polícia militar realizou uma operação no bairro Costa Azul e também no município de Arandu. Essa operação foi realizada no domingo, dia 1º de maio. Operação que teve o bloqueio de trânsito no bairro do Costa Azul e também na Avenida Nações Unidas, no município de Arandu. A operação teve como finalidade a intensificação do policiamento preventivo e também a fiscalização de veículos e seus condutores. Foram abordados 13 pessoas, 35 veículos e 17 motocicletas. É aquilo que eu falei, né? Por isso, sempre fazendo as operações, pedir para a polícia militar enviar para a gente o saldo dessa operação, né? A gente viu aqui que teve esses veículos abordados, teve as pessoas também abordadas. Importante que foi encontrado alguma coisa de errado. Alguém foi preso? Alguém está sendo procurado? Importante que a polícia traga também essas informações. Parabéns, esse trabalho realmente está sendo realizado pela polícia militar, tanto aqui em Avaré, como em nossa região, também como em Arandu. E falando em região, temos uma notícia da região, que mais uma vez um posto de combustíveis é assaltado lá em Cerqueira César. Um homem armado assaltou o posto de combustíveis em Cerqueira César. O crime ocorreu no dia 28 de abril, no bairro Nova Cerqueira. De acordo com a polícia militar, o criminoso chegou ao estabelecimento e pediu para que um dos frentistas enchesse uma garrafa de pet com dois litros de gasolina. Porém, ao efetuar o pagamento, ele sacou a arma, anunciou o assalto e rendeu o coitado frentista. Em seguida, ele roubou R$ 250 de dinheiro e fugiu. Ainda de acordo com a polícia, uma equipe foi acionada e realizou patrulhamento pela área, mas nenhum suspeito foi encontrado e o caso está sendo investigado. Muito bem, a cidade de Cerqueira César realmente está lamentável a situação referente a assaltos em postos de combustíveis. Já tivemos uma quadrilha presa, quatro homens, três adolescentes presos em Avaré, estavam fazendo a rapa lá em Cerqueira César, fazendo um monte de assaltos lá, inclusive em postos de combustíveis. Várias câmaras de segurança flagraram esse ato, esse ato dessa bandidagem. E agora vai o outro, bam, 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 lá para assaltar postos de combustíveis. Ainda vai lá e fala, enche aqui, dois litrinhos aqui de gasolina, encheu, acabou. Depois que encheu, ele fala assim, é intrigente o cara, né? Encheu lá os pets do elite de gasolina, levou a gasolina, levou 250 reais e deixou o flentista muito assustado. Realmente esse tipo de situação deixa a gente muito bravo. A polícia militar de Avaré, né, que atende lá a Cerqueira César, o batalhão, precisa colocar mais policiamento em Cerqueira César, porque já está virando piada. A verdade é essa. Vários postos de combustíveis são assaltados. Lá o pessoal parece que sabe que tem pouca polícia, sabe a hora, sabe o local, sabe onde. Assaltar e armado ainda, bandido armado ainda vai lá para assaltar o posto de combustíveis. E quem é que sofre nessa história? O coitado do flentista, que está trabalhando, ganhando o seu ganha-pão e tem que conviver com esse tipo de situação, né? Lastimável. Tomara que a polícia coloque a mão desse bandido, que ele também pague por isso. E vamos para mais uma informação aqui no Duval Notícias. Falar para vocês aí sobre os trabalhadores de um posto de saúde, de uma unidade básica de saúde do bairro Ipiranga, em Avaré, que estão ameaçando paralisar totalmente os serviços. Sabe por quê? Porque eles estão sem receber há cerca de 65 dias, mais de dois meses. Segundo os funcionários, esse foi o terceiro mês seguido que a remuneração não é recebida. A obra foi feita em parceria por uma empresa e a prefeitura enhorçada em R$ 566 mil. E a entrega está atrasada há quatro meses. Um dos pedreiros, que não quis ser identificado, afirmou que o atraso afetou os gastos familiares. Outro funcionário contou que chegou a perder a sua moradia que alugava devido aos atrasos dos pagamentos. A construção da UBS do Ipiranga foi retomada este ano após ficar abandonada por cinco anos. O prazo inicial era de que a obra terminasse em janeiro de 2016, de acordo até com a placa que foi colocada no local. No entanto, a obra ainda está na metade. Em nota, a prefeitura alegou que a previsão para entrega do serviço foi estendida até junho deste ano, porque o prédio sofreu um anexo, está sendo construído a mais. Esse anexo vai custar cerca de R$ 140 mil. Agora, a empresa está errada. A empresa realmente precisa pagar os funcionários em dia. A última medição dessa obra foi feita no dia 17 de fevereiro onde a prefeitura liberou, mas um pagamento para a empresa. Se a empresa recebeu o pagamento, por que não repassou para os funcionários? Pô, isso mexe com a família das pessoas, os trabalhadores. O homem não recebe, logicamente que vai afetar os gastos familiares. O outro está morando de favor em outras casas, por quê? Não conseguiu mais pagar o aluguel, não tem dinheiro. Como que ele vai pagar? Realmente, o fato lamentável. Agora, o outro fato que me chamou a atenção, que são oito funcionários nessa obra. Cinco deles são registrados. Outros três não são registrados. Por que esses três não são registrados? Isso acontece com um acidente na obra. Quem vai socorrer eles? Quem que vai pagar um benefício para eles? A empresa? Porque quando você é registrado, você tem um respaldo do INSS, onde você recebe um auxílio aí, doenças e enfermidades, né? Para enfermidades, o tipo de problema, com acidente de trabalho. Agora, se não são registrados, quem que vai ajudar eles depois? Quem que vai pagar o salário deles depois? Realmente, isso é lamentável. Tomara que a empresa pague esses funcionários, que se trabalha, tem que pagar. Não tem esse negócio, não. Se estão trabalhando certinho lá, não tem por que não pagar. Se tem dinheiro, se a prefeitura repassou a verba, por que eles não pagaram, então? Acho que a prefeitura tem que agir de uma forma mais rigorosa com essa empresa aí, né? Porque não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece. Lamentável, precisa de uma solução urgente. E com essas informações, chegamos ao fim de mais um programa do Vale Notícias e pedindo para vocês, participe do programa, está aparecendo aí no nosso WhatsApp, na sua tela, mande um vídeo, faça um vídeo no buraco, no mato, mande coisas legais também, que você acha que está legal, que está acontecendo no seu bairro, mande os vídeos, venha participar com a gente do programa, a gente quer fazer esse programa juntamente com vocês, viu? Nossos amigos aí, nossos telespectadores, você também pela internet, mande seus vídeos, colabore com a gente aqui também, a gente vai fazer sempre esse contato diretamente com o telespectador. Grande abraço, tá? E conto com vocês. E agora vocês ficam com o programa Sabores à Terra. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho